Se você foi diagnosticado com Covid-19, poderá ajudar outras pessoas. Sabe como? Fazendo uma doação do plasma hiperimune. Vou explicar melhor pra gente, é o coordenador do Amunucro aqui de Campo Morão, o Reginaldo Riguete. Reginaldo, como que funciona? Então, o plasma hiperimune é uma doação normal de sangue, como as pessoas fazem cotidianamente. A pessoa, depois que ela foi diagnosticada, assim, depois do termo que ela se recuperou, num prazo de 30 a 60 dias, ela vem até o hemunúcleo e a gente vai coletar o sangue dela e vai te retirar o plasma pra fazer o tratamento pras demais pessoas. Ou seja, é um combate ao Covid-19. Sim, é um combate ao Covid. É mais uma maneira de a gente estar podendo ajudar as pessoas que se agravou um pouco mais os sintomas do Covid. Ou seja, os critérios permanecem o mesmo da doação de sangue? Isso, os critérios permanecem o mesmo, exceto as pessoas que pegaram o Covid, que ficou internada, que precisou de ventilação mecânica, ou até mesmo aquelas pessoas que já receberam sangue num período de 12 meses, essas pessoas, elas não podem estar fazendo essa doação. Não, eu preciso clarecer, pessoal, em casa. Ela positivou pra Covid-19, percebeu o resultado. Tem que vir de imediato aqui no hemunúcleo ou tem que passar um prazo? Isso, isso aí é muito importante. A pessoa, depois que ela foi detectada que ela teve o Covid, ela tem que esperar um prazo. Assim que ela melhorou um prazo de 30 dias, aí ela pode estar vindo aqui no hemunúcleo pra estar fazendo essa doação. Lembrando que é só por agendamento, né? Isso, as nossas doações estão sendo por agendamento, tanto no site quanto no telefone pelo WhatsApp. Qual que é o horário de funcionamento do hemunúcleo aqui de Campo Oral? O funcionamento continua o mesmo, das 8h às 11h e das 13h30 até as 17h. A pessoa tem que ficar um dia inteiro aqui no hemunúcleo? Ou só chegou, fez a doação, pode ir embora? Não, é rapidão, a pessoa chegou, já está agendada e faz a doação. Assim que terminar a coleta, ela já pode estar liberada pra ir embora. Tá vendo aí como que a pessoa pode ajudar, então, outras pessoas aí no combate à Covid-19. Essa é uma doação, então, de plasma hiperimune. O hemunúcleo fica localizado bem ao lado da 11ª Regional de Saúde aqui de Campo Mourão.